Tô tendo esse desastre aí. E olha o freps, que a gente comentou. Já pegou a mão bem, tinha um freps, sei lá. E o Gabriel Jesus também. Esquisitou pro GP Gustavo, será que sai? Joda, não existe. Vai ter laranja, mas aí, meu amigo... Sou o Predic! Meu Deus, parou! Parou, God! E o Predic do freps, mandou a monstria. Não, eu estou de pé, nesse momento eu estou de pé. Puta que pariu.